Oi gente, tudo bem? A receita de hoje é um bolo de fubá com mandioca que é super fácil de fazer e fica muito gostoso. Antes de preparar a receita, eu gosto de deixar a forma já untada. Tô usando manteiga e também polvilhei um pouco de fubá. E os ingredientes são um copo de açúcar, um copo de fubá, aqui eu tô usando fubá mimoso, 100 ml de manteiga sem sal derretida, se caso você não tiver a manteiga no momento, pode estar substituindo por óleo. Meia caixa de creme de leite, que vai trazer mais umidade pro bolo. 4 colheres de sopa de farinha de trigo, ou você pode substituir por amido. Meio pacote de coco ralado. 1 copo de leite em temperatura ambiente. Fermento em pó, vamos usar 1 colher de sopa. 130 gramas de mandioca crua. Cortei em pedaços bem pequenos, é pra não forçar o liquidificador. E 2 ovos. Esse é o copo medidor que eu sempre uso aqui nas receitas, não tem erro. Agora, aqui no liquidificador, eu vou colocar os ovos. O açúcar. O leite. E vou deixar bater bem por aproximadamente uns 3 minutos. Pronto, já deixei liquidificar bem. Em seguida, eu vou acrescentar a mandioca. Dessa vez, vou deixar bater bem rapidinho. A mandioca já triturou bem. Agora, vou passar essa mistura pra uma outra vasilha. Mas se você quiser, pode dar continuidade no liquidificador. Vou acrescentar a manteiga. Olhando assim, parece muito, né gente? Mas não é, é a quantidade suficiente pra massa. Misturei bem com o fuê. E em seguida, adicionei o fubá. Esse bolo, além de ser super fácil de fazer, você faz em poucos minutos. E fica muito gostoso. Se você escolher fazer direto no liquidificador, na hora de colocar a farinha, o fermento, o coco ralado, deixa bater bem rapidinho, somente pra misturar. Coloquei o creme de leite, o coco ralado. Misturei. E em seguida, a farinha de trigo. Misture bem rapidinho. Também não precisa ficar mexendo muito. Assim que você ver que já está uma massa bem lisa, pode parar de mexer. E pra finalizar, vou acrescentar o fermento em pó. Estou usando essa forma retangular. Mas se você quiser, pode fazer em outra forma. Vou levar pra assar em forno pré-aquecido a 190 graus por 40 minutos. Ou então, quando enfiar um palito no bolo, esse palito sair limpo. E o bolo já ficou pronto. Aqui no meu forno, demorou 45 minutos pra poder assar. Mas fica de olho, porque cada forno é diferente. Se você fizer aí na sua casa, depois você volte aqui e me diz como ficou. Se tiver gostado da receita, não esqueça de compartilhar com a sua família, com seus amigos. E de deixar o seu gostei, que me incentiva e ajuda bastante. Eu vou ficando por aqui com essa gostosura. E até o próximo vídeo. Tchau, gente!